Bom, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aquecimento Global Não Mentira Conveniente, do professor Igor Vazmaquiera. Estamos aqui novamente, eu e vocês assistindo esse vídeo, hoje, 25 de setembro de 2017, às 21 horas e 48 minutos. Então, vamos lá. Muito tem se falado sobre essa parte de desenvolvimento sustentável correlacionada ao aquecimento global antropogênico. Mas o quanto disso é verdade? O quanto disto é verdade? Então, vamos lá. Eu selecionei alguns dados aqui que eu utilizo nas minhas palestras e esses dados são muito fáceis de serem achados. Por exemplo, no livro do Ambientalista Cético, do Sr. Lomborg, né? E alguns artigos científicos que estão disponíveis, algumas publicações no próprio sítio do Fake Client e alguns artigos que o professor Dr. Ricardo Augusto Feliz me passou e outros artigos que são muito fáceis de serem encontrados na internet hoje em dia. Vamos lá. Por que é um falso desenvolvimento sustentável? Em primeiro lugar, que você não encontre uma definição concreta para desenvolvimento sustentável. O que é sustentar? Nós vamos sustentar o quê? Nós vamos sustentar o planeta? Nós vamos pegar, por exemplo, as mãos e sustentar o planeta assim, como algumas imagens que circulam na mídia? Não, não é isso. Eles alegam que nós temos que deixar um planeta saudável para as futuras gerações. Ora, que futuras gerações são essas? Quer dizer, você está evocando justamente gerações futuras, ou seja, futuras pessoas que não existem ainda. onde as pessoas que estão vivendo na atualidade não têm um saneamento ambiental, que hoje em gestão ambiental não se chama mais de saneamento básico, se chama de saneamento ambiental, fazer o quê? As pessoas, ou seja, não têm uma coleta de lixo, não têm uma água tratada, esgota, não têm nada. Mas eu tenho que deixar um planeta saudável para as futuras gerações, que é outro erro. O planeta vai muito bem, o problema ocorre nas cidades. Mas, eu já verifiquei que existe um vídeo do próprio professor Ricardo Felício, do Fake Climate também, falando a respeito do falso desenvolvimento sustentável. Então, isso aqui vai ser basicamente, vamos dizer assim, um complemento. Em primeiro lugar, eu insisto nisso, a Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Desses 510 milhões de quilômetros quadrados, 29% são continentes, de onde 15% são desertos e terras geladas. A Antártida tem 14 milhões de quilômetros quadrados, quase o tamanho da América do Sul. Dos 14% restantes, metade, 7%, são cobertos por florestas boreais e tropicais. Ou seja, na realidade, minha gente, o homem manipula apenas 7% da superfície terrestre. 7. Tá? Donde as cidades ocupam menos de 1%, menos de 1% de todo o planeta Terra. Tá certo? Então, nós vivemos muito mais uma falácia catastrofista do que um caos ambiental. E todo esse desenvolvimento sustentável está pautado nisso. Eu gero uma dificuldade, eu crio uma dificuldade para vender as soluções. As soluções estão onde? Ah, vamos fazer uma coleta de lixo adequada, vamos colocar placas solares, vamos colocar geradores eólicos para gerar energia. E a população mundial, a população mundial está crescendo absurdamente. E não é bem isso. Tá? Não é bem isso. O desenvolvimento sustentável não deixa de ser um novo Malthusianismo. Em 1798, o Thomas Malthus, ele publicou, ele divulgou, que a população cresce num ritmo que o planeta não iria aguentar. Detalhe, nós estamos em 2017, praticamente, vamos arredondar para 2018, e nenhuma dessas atrocidades que Thomas Malthus publicou, se concretizou. Mas não foi só ele que publicou isso. Não é só ele que diz isso. A cada década é publicado um livro ou algo do tipo escrito. Agora é para valer. Por exemplo, o Clube de Rome, em 1970, publicou milhares de falsetas, colocando, só faltando colocar, que ia faltar areia e baratas no planeta Terra. Por exemplo, o senhor Paulo Henrique, Lester Brown, entre outros, lançaram teorias catastróficas que nunca se concretizaram. Tá certo? Perfeito? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente deve apagar da memória essas mentiras publicadas ou essas mentiras que são divulgadas? É claro que não. É claro que não. Então, como é que se faz, deve estar se perguntando, como é que a gente faz para legitimar isso tudo? Muito simples. É por isso que se diz que a racionalidade ambiental deve necessariamente partir de dogmas e verdades indiscutíveis. Perfeito? O que, por si, só dificulta qualquer discussão racional a seu respeito. Portanto, é absolutamente necessário, minha gente, que as premissas não sejam contestadas para que restem também incontroversas a essa nova maneira de pensar. Ademais, interessa a muita gente, como eu vou demonstrar mais à frente. Só uma coisinha assustadora. Agora, em relação a essas organizações, um ex-secretário, um ex-secretário-geral da OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, pertencente à ONU, ele disse a explicação mais importante sobre a quantidade de trabalhos teóricos no desenvolvimento de modelos climáticos realizados nos últimos dez anos é o que sustenta o financiamento e garante empregos das instituições de pesquisa. Certo? Você deve estar falando, puxa, o que isso tem a ver com desenvolvimento sustentável? Tudo. A ONU prega justamente isso através do seu irmãozinho, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas. Certo? Perfeito? Bom, então, vamos lá. Eles dizem que os recursos do planeta Terra estão se esgotando. Principalmente o petróleo. Tudo está em torno do petróleo. Ah, não, porque o petróleo vai acabar, que não vai ter petróleo para as futuras exagerações, porque o petróleo é um poluente, o CO2, aquela baboseira toda. O CO2 controla o clima. Eu já expliquei isso enfaticamente nos outros vídeos. Agora, esse lance do petróleo vai acabar não é novo, minha gente. Eu vou falar aqui bem aportuguesado. O S. Burial of Minis, em 1914, afirmou que só teríamos para usar o petróleo por mais 10 anos. E em 1924 ele não acabou. Tá certo? Em 1939, o Departamento do Interior americano estimou que teríamos petróleo somente por mais 13 anos. Ah, em 1952 ele acabou, né? Tá certo? O Limits to Ground garantiu que em 1992 o petróleo já estaria esgotado. Ele acabou. Então, você veja bem. Ele acabou em 1924, em 1952 e em 1992. Aí, como nenhuma dessas patifarias se concretizaram, um outro órgão, o Build the Limits, afirmou que o petróleo acabaria em 2013 e o gás natural vai acabar em 2050. Essa foi a previsão que eles fizeram. Lembrando que isso daqui não é aula de inglês, não é aula de pronúncia. Isso daqui é uma aula científica. Confesso que o meu inglês não é o melhor do mundo. Mas aqui a gente tem que saber é o quê? O português e a ciência. Aqui é a ciência, aqui não é a autoridade. Tá certo? Que tá em jogo. Então, por que a gente deve confiar nessas previsões novas? E as antigas? Ninguém indaga os erros. A gente passa a borrachinha por cima ali e tá tudo certo. Há mais de 100 anos que nos dizem que o petróleo vai acabar e durante todo esse tempo o que a gente vê é só o quê? O petróleo aumentando. Não entrando em coisas políticas, mas, vamos dizer assim, negócio de partidarismos e etc. Há 100 anos dizem que o petróleo vai acabar. O pré-sal tá aí. As jazidas petrolíferas estão aí. Estão extraindo até agora gases do gelo, vamos dizer assim, entre aspas. Pesquisas comprovaram que o petróleo é abiótico. Só para vocês terem uma ideia, a própria Dinamarca utilizou menos energia em 1989, por exemplo, do que em 1970. Mesmo com o crescimento de 48% do seu PIB. Por quê? Porque hoje em dia você tem tecnologia para isso, minha gente. Tá certo? Perfeito? E o petróleo não vai acabar tão cedo. Nós tivemos várias eras já. Várias eras, como a era do ferro, as eras tecnológicas, a era da informática. E assim vai. Nós estamos agora na era do petróleo, que não vai ser extinta por enquanto. Tá certo? Perfeito? A mesma coisa, eles fizeram não usar o petróleo, mas o gás natural, o carvão. Se estimava uma reserva mais ou menos para 47 anos só. Isso em 1973. Dizendo que ia acabar. Aí em 1999 as reservas eram suficientes para mais 60 anos. Mesmo com aumento de consumo de mais 90%. Em 1975, por exemplo, nós tínhamos carvão para suprir mais ou menos 220 anos. Aumento na demanda em 31%. E em 1999 as reservas pularam para 230 anos. E em 2012, suficiente para mais 1.500 anos. Tá certo? Saindo um pouquinho do petróleo, a urânio, por exemplo, para fornecer energia para os próximos 14, 15 mil anos. Tá certo? Os custos globais com energia não chegam nem a 3% do PIB mundial. Isso são só alguns dados, dados escalares. Vocês veem que nós não somos nada nesse planeta. Mas aí chega o cara, o carinha lá, o bonitão engravatado. E diz, não, porque as gerações futuras, gente, pelo amor de Deus. Nós temos comida, roupa lavada, né? Nós temos uma casa para morar. Como é que você vai aplicar o desenvolvimento sustentável aos milhões de miseráveis e pobres que vivem no planeta Terra? Já que ele é barato e eficiente, seria fácil de implementar o chamado desenvolvimento sustentável. E não é. Desenvolvimento sustentável não é você colocar um painel solar na tua casa ou uma matriz energética movida a painéis solares ou energia eólica. Pelo contrário, eles são tão poluidores quanto a matriz energética atual. Eu vou explicar mais à frente isso. Ali vem, não, mas não é só isso, professor. A água vai acabar, que é outra parte faria. A água não vai acabar. A água potável, a água tratada, pode se tornar um pouco mais cara. Um pouco mais cara. E o problema está o quê? No acesso e na distribuição. Só um exemplozinho. Só um exemplozinho. Olha só. O volume total de água sobre a superfície da África da África pode atingir meio milhão de quilômetros cúbicos ou 500 quatrilhões de litros, quantidade suficiente para alimentar a cidade de São Paulo durante 4.453 anos, sem levar em conta a reposição do aquífero. Eu estou falando isso debaixo da África. Debaixo da África descansa sobre uma descomunal reserva de água subterrânea. Está certo? Fica mais para o lado do norte. Está certo? Debaixo do Saara. Informou o diário ABC de Madri há pouco tempo atrás. Então, a água não vai acabar. Isso eu estou falando só dos aquíferos. Fora o ciclo hidrológico. Nós estamos num planeta que 71% é água. Hoje em dia, você já tem tecnologia para extrair, tratar e tratar, distribuir a água do mar a centavos. Está certo? Por exemplo, no total de 113 mil quilômetros cúbicos de água precipitada em terra firme, nós temos acesso a mais ou menos 12.500 a cada ano, ou 5.700 litros de água por pessoa barra dia. Olha que curioso. Como a demanda anual de água gira em torno de 2.100 quilômetros cúbicos, conclui-se que atualmente utilizamos apenas cerca de 17% do total de água a que temos acesso. A previsão mais pessimista alega que em 2025 nós vamos consumir apenas 22% do total. Ou seja, em outras palavras, estamos muito distantes dessa previsão catastrofista que a água vai acabar. Hoje, uma pessoa tem duas vezes a quantidade de água do que tinha 100 anos atrás. Hoje, pulou mais ou menos de 1.000 para 2.000 litros. Eu falei da parte de dessanalização da água do mar. Por exemplo, o Kuwait, isso há alguns anos atrás, nem tanto assim, é o maior exemplo da dessanalização ao custo de 25, 35 centavos de dólar por metro cúbico. Ou seja, por que eu vou travar uma guerra pela água, se pelo preço de uma semana de luta você pode comprar 5 usinas de dessanalização? É patife. É uma patifaria. Não é? É uma patifaria isso. A falta de acesso à água no terceiro mundo decorre de problemas de infraestrutura e não de um esgotamento global dos recursos hídricos. Está certo? Perfeito? Vamos lá. A mesma coisa, gente. Eles alegam para o lixo. Os Estados Unidos produzem mais ou menos, mais ou menos, esses dados, esses dados são de alguns anos atrás, mas vamos colocar que esses dados fossem de hoje, tá? Eles produzem 100 milhões de toneladas de lixo por ano, que são destinados aos aterros. Aos aterros. A quantidade estimada de lixo produzido pelos Estados Unidos durante todo o século XXI, todo o século XXI, ela pode ser estocada em um único aterro sanitário que ocuparia 0,5% do estado de Oklahoma ou 0,009% do território americano. Vocês verem que é nada. Agora, depositar lixo em um único aterro não é uma boa ideia. São questões de segurança, né? Está certo? Agora, se esse lixo fosse dividido por todos os Estados americanos, bastaria um quadrado de 4 quilômetros de lado. Detalhe que eu estou falando do lugar que produz mais lixo do planeta. Certo? Então, estou citando aqui alguns exemplos, principalmente exemplos escalares, para vocês perceberem que nós não somos nada. Eu não estou aqui autorizando. Ah, então pode jogar lixo à vontade para produzir lixo à vontade. Não, não é isso. Não é isso. Você tem que ter, sim, como é que se diz? Um cuidado ambiental, é óbvio. Mas isso não é desenvolvimento sustentável. Porque desenvolvimento sustentável é praticamente um desenvolvimento zero. Você não vai ter desenvolvimento nenhum. É você colocar a sua matriz, não só energética, como outras, como a tecnologia, voltar a tempos passados, a tempos remotos. Perfeito? Certo? Bom, então hoje, para você colocar goela abaixo, esse desenvolvimento sustentável, você faz o que? Fazer, reconhecer por autêntico um poder. Nós vamos fazer isso. Nós vamos reconhecer por autêntico um poder. Perfeito? Certo? Então, nós tivemos milhares de reuniões climáticas. Rio 92, COP mais 20, Rio mais 10. Rio mais 20, essas coisas todas, que não levaram a lugar nenhum até hoje. Não levaram a lugar nenhum. Então, é uma falácia dessas ONGs que pregam esse desenvolvimento sustentável, porque por detrás disso tudo, nós temos um verdadeiro interesse na redução de CO2. Essas reuniões todas, não é para salvar o planeta, e sim para obter lucros exorbitantes. Não há debates com dados científicos e pesquisadores, e sim delegações de ONGs, governos, pseudocientistas engajados na causa, uma infinidade de burocratas, fazendo apenas seus discursos vazios e catastrofistas. Todos eles, hoje em dia, eles querem bancar uma imagem que, ah, nós somos bons moços, quando na verdade só querem vender suas ideias e exercer um domínio extremo sobre todos os recursos naturais e fontes de energia que eles dependem. Esse é o grande objetivo, minha gente, o controle das sociedades, seu consumo e seus recursos naturais energéticos. Só para vocês terem uma ideia, a tentativa de frear as emissões de CO2 somente nos Estados Unidos custa em média 2 trilhões de dólares, metade que o país gastou com a Segunda Guerra Mundial. Agora, é muito interessante porque esse tema de desenvolvimento sustentável só vem à tona, geralmente, minha gente, só vem à tona, geralmente, quando o consumo de combustíveis fósseis dos 1 bilhão e 300 milhões de chineses, a produção de softwares dos 1 bilhão e 100 milhões de indianos e a safra de grãos dos 200 milhões de brasileiros ameaçam superar, vamos dizer assim, as suas correspondentes norte-americanas que começam a emergir essas preocupações ambientais. Somente quando se ultrapassa pelo Brasil hoje, que está sustentando praticamente o nosso país, a agroindústria, são recordes e recordes de safra que assustam eles lá fora, aí se fala desenvolvimento sustentável, se fala nesse neocolonialismo de controlar justamente o nosso território, resumidamente é isso. Mas não é só isso, não é só isso. As empresas dos países ricos, elas precisam vender as suas maravilhas tecnológicas, vamos dizer assim, de ponta, que de ponta não tem nada, de ponta não tem nada. Milhares de indústrias que produzem painéis solares e usinas eóricas estão falindo lá fora, mas eles querem empurrar isso para cá. Então é por isso que hoje se fala tanto em parcerias de auxílio ao desenvolvimento sustentável, em transferência tecnológica, consiste simplesmente em empurrar para os países pobres as tecnologias caras e ineficientes por elas desenvolvidas, formando assim mais um eixo, vamos dizer assim, de forte corrente que mantém as nações todas interligadas, sendo que apesar de estarem interligadas, os países subdesenvolvidos vão continuar sofrendo nessa agonia e escravidão perpétua. Está certo? Perfeito? Bom, e o mais assustador disso tudo é que quando se propõe, quando se assina, por exemplo, um acordozinho de Paris, vamos dizer assim, quando se propõe a adição de um imposto climático às tecnologias movidas a combustíveis fósseis, o objetivo não é desestimular o consumo dessa fonte de energia, não é quando se assina aqueles acordos índios. Por quê? Olha só, pegar um ganchozinho aqui, para se produzir, por exemplo, um painel, aquela placazinha solar, se gasta três vezes mais energia do que a placa vai produzir. Detalhe que aquela placa, ela é feita de carbono, vidro, leva tetracloreto de silício, tem que ter baterias de chumbo, geralmente essas placas solares, se forem para esquentar a água do seu chuveiro, da sua torneira, ela tem um boiler, esse boiler é feito de metal, então as pessoas não pensam, eu já falei milhares de coisas aqui, boiler de metal, a placa é feita de vidro, carbono, você vê, eles dizem que o CO2 é um poluente, um destruidor do clima, e para se produzir isso precisa de energia elétrica, é uma indústria, é uma indústria, uma grande indústria, por sinal. Então, para os cataventos, energia eólica, pior ainda, aço, metais, praticamente uma siderurgia, e você precisa de energia elétrica, onde essa energia elétrica provém das termoelétricas elétricas que são movidas, o que? A carvão, ou diesel, né? Você vê que incoerência, você vê que incoerência, e mais à frente, mais à frente, eu vou demonstrar o quanto, o quanto, essa fonte de energia é ineficiente, tá? O quanto é ineficiente. Bom, mas continuando aqui, então, através desse desenvolvimento sustentável, você controla as pessoas, você justifica qualquer ação governamental com isso, né? Aí pode passar por cima de tudo, por exemplo, porque já que eu estou legitimado, né? Estão legitimando, ah, estou salvando o planeta, né? Então, você abre as portas, você abre precedentes, esses precedentezinhos, tá? Para salvar o planeta, aí você passa por cima de lei, não é? De controle de recursos naturais, e gera um medo nas pessoas, onde esse medo vai legitimar essa implementação de qualquer coisa. Tá certo? Perfeito? Agora, é muito engraçado que nunca se vê ou se viu uma ONG dessa que prega e zela pelo desenvolvimento sustentável em defesa do desenvolvimento social de povos africanos, ou do desenvolvimento social do próprio povo brasileiro. As pessoas não têm acesso nem à energia elétrica. Uma criança morre a cada mais ou menos 15 segundos por água contaminada. No Brasil, no Brasil, em média, menos da metade da população tem acesso à rede de esgotos. Na África, mais de 90% da população tem as suas necessidades diárias, atingida pela queima de lenha e cocô esterco. Aí essas ONGs vêm, ah não, vão utilizar energias limpas. Limpas do escambau, elas não são limpas nada. Em primeiro lugar, que 80% do consumo mundial de energia é suprido pelos combustíveis fósseis. Então, restringir o seu uso, acarretaria consequências gravíssimas. Assim como acarretou na época, quando eles restringiram o uso dos CFCs, muito bem explicado em outros vídeos. Cerca de meio bilhão, bilhão, meio bilhão de pessoas morrem de fome em todo mundo. E bilhões de dólares vão desperdiçados com pesquisas climáticas manipuladas. Está certo? Olha só que interessante. Aqueles aerogeradores matam, em média, 270 mil aves por ano. Mas são sustentáveis. São sustentáveis. Que maravilha, não é? E aí? E aí? Não é? As placas solares também poluem. Em primeiro lugar, elas não duram nada. No máximo 25, 30 anos. E a cada ano, ela vai perdendo, vamos dizer assim, a sua capacidade de geração de energia. Vamos expressar um pouco melhor. Por exemplo, você tem a tua bateria de celular. Ah, está novinho, bonitinho. Então, ele está a 100%. No ano seguinte, você carrega, descarrega, carrega, descarrega. Ele vai perdendo, a bateria vai perdendo a sua eficiência. Que é o que ocorre com essas placas. Está entendendo? E o que acontece? A luz solar só brinda durante o dia. Então, à noite, é necessário o uso de baterias. Então, um estudo recente, um professor de engenharia da Universidade do Tindisi, avaliou que o atual uso de energia solar na China e na Índia, associado a bateria de chumbo, traz o risco de liberar 2 milhões e 400 mil toneladas desse metal pesado no ambiente. Olha só. Até na sua reciclagem. Já existem baterias, minha gente, que não usam chumbo em sua cadeia de produção. Mas elas são muito caras e produzidas em pequena escala. Está certo? Só são utilizadas em países riquíssimos. A China e a Índia ficam com as baterias poluentes. Donde isso vai ser... Olha, se quer realmente falar de catastrofismo ambiental, fale dessas baterias e dessas placas, desses painéis solares. Porque estragou, perdeu sua utilidade, é lixo. E isso não é reciclável. Agora, por exemplo, a energia eólica. Nós podemos usar o caso da Dinamarca, que foi um grande, vamos dizer assim, fracasso. O cemitério das eólicas. Duraram apenas, mais ou menos, 15 anos. 15 anos. Essas energias, essa energia eólica, foi um pesadelo verde da União Europeia. Continuam sendo. Continuam sendo, mas... Foi o que eu disse. A mídia está por detrás, governos estão por detrás. Então, não tem como. Foi um dos causadores dessa quebradeira toda na Europa. 220 bilhões de dólares. Eu já estou convertendo aqui. Perfeito? E não geram nada de energia. Por exemplo, eu vou citar aqui o parque fotovoltaico de El Medler, em La Mancha, na Espanha. A tecnologia utilizada por eles é a solar fotovoltaica, com uma capacidade instalada de 60 megawatts. Não quer dizer que eles vão utilizar isso. Foi finalizada em 2008. Uma das maiores usinas fotovoltaicas do mundo, minha gente. Utiliza 270 mil painéis fotovoltaicos. Vamos comparar. Itaipu tem uma capacidade de gerar 14 mil megawatts. Capacidade instalada e de geração. Pode gerar isso. Para igualar Itaipu, se nós fôssemos colocar, fazer uma regra de três símbolos, se nós fôssemos colocar, ia ter que cobrir todo o planeta Terra e mais ainda. Iam ser necessários 226 bilhões e 800 milhões de painéis solares. Até os oceanos iam ficar cobertos com essa patifaria. Certo? Perfeito? Então vamos lá. Pegando um ganchozinho aqui do artigo do meu amigo professor Dr. Ricardo Augusto Felício, em seu maravilhoso artigo da teoria da tríade. O que é a teoria da tríade? Lembra aquele triangulozinho do fogo. Você precisa do caos ambiental, mudanças climáticas, aquecimento global e desenvolvimento sustentável. Do onde um depende do outro. Ah, mudanças climáticas, eu preciso aplicar o desenvolvimento sustentável. Ou, ah, eu tenho um caos ambiental que causa aquecimento global, que causa mudanças climáticas, que eu vou ter que aplicar o desenvolvimento sustentável. Ou, ah, sem o desenvolvimento sustentável, eu tenho um caos ambiental. Isso nunca se fecha. É o chamado tetraedro do medo. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, o que que acontece? O desenvolvimento sustentável, ele é baseado em que? Primeiro tem os protocolos, como o protocolo de Kyoto, ou vão proibir o CF6, vão proibir a... Ah, não, você vai ter que colocar o seu lixo separadozinho, do onde isso também é outro perigo. Fala, não, eu vou poluir menos. Tá, você vai precisar de mais sacos plásticos, de mais gente trabalhando, mais fábricas. Vou precisar de usinas para separar esse lixo, precisar de mais caminhões, mais combustíveis. Ou seja, a coisa não fecha. A coisa não fecha. Ou seja, você impõe restrições para quem usa algo que não deveria, entre aspas, mas legaliza seu uso através de pagamento. Ou seja, ou gera as dificuldades e motivos, e vendo as facilidades e soluções. Olha que legal. É a mesma coisa. Ah, você não pode fazer o seu churrasco com carvão, porque o seu churrasco de domingo vai liberar CO2. Ah, mas se eu colocar o imposto em cima do carvão, para consertar o clima, aí você pode usar. Então, você não sabe nem para onde está indo esse dinheiro. E as pessoas acreditam nisso. Perfeito? Bom, minha gente, então, concluindo, concluindo e, vamos dizer assim, deixando uma coisinha bem forte agora no final para vocês aí, o desenvolvimento sustentável, em primeiro lugar, infere as leis da termodinâmica, porque tudo que você transforma, tudo que você fabrica, tudo que você faz, gera calor e é dissipado para o universo. Mas a gente vai falar em economia verde. O que seria essa economia verde? Eu pegar uma tinta em verde e pintar alguma coisa? Não, né? Talvez essa economia verde fosse uma agricultura de subsistência que depois vai continuar com os países subdesenvolvidos sendo julgados pelos desenvolvidos. Está certo? Hoje, hoje o nosso país, hoje o nosso querido Brasil, ele não é igual lá fora, vamos dizer assim, em termos ambientais. Aqui, nós utilizamos um espaço de terra, isso eu estou falando do Brasil todo, pequenininho, e nós conseguimos uma safra recorde. Imagina, gente, se nós pegássemos e utilizássemos, igual que eles utilizam a área que eles permitem lá fora, aí ia ser uma festa. Então, fica dado o recado aí, estou encerrando, está certo, minha gente? E novamente, ciência não é religião, eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, tá? Eu sou um professor, um crítico, está certo? Dessa equipe maravilhosa, que é a Fake Climate, certo? E justamente estou fazendo esses vídeos para esclarecer certas patifarias, certos erros grotescos que são divulgados não só pela mídia, como até por pesquisadores. Mas, novamente, não confundam, tá? Ciência não é religião, eu não estou aqui a favor de destruição de planeta nenhum, não sou a favor de, vamos dizer assim, ah, de jogar o lixo na rua, de poluição ao extremo, porque pelo contrário, hoje, através das tecnologias que nós temos, nós diminuímos muito, muito mesmo, principalmente a poluição atmosférica, tá? E só um adendozinho, que eu já ia esquecendo de falar, essa parte de alimentação, hoje, atualmente, nós produzimos alimento para três vezes a população da Terra, ou seja, nós temos alimentos para 21, 22 bilhões de pessoas, pena que o Tomás Maldos não está vivo aqui agora, ou, quem sabe, para quem acredita, o seu espírito deve estar falando assim, puxa, como me enganei, se eu pudesse voltar atrás? Ah, se eu pudesse voltar atrás, mas, infelizmente, eu não posso. Quem sabe, daqui a alguns anos, cientistas que propagam toda essa causa ambiental, também venham através de alguma assombração, a sua alma saia do túmulo, e venham pedir perdão pelo caos ambiental e pelas falsetas que eles divulgaram. Gente, é isso aí, boa noite, só quero mandar um abraço aqui a todos que estão seguindo o meu canal, a todos que estão vendo este vídeo, principalmente, o Dr. Ricardo Felice e toda a equipe de cientistas, professores e acadêmicos do Fake Client. Valeu, minha gente, forte abraço, boa noite a todos aí.